Você tá vendendo doce na nossa cabana? Mas proibiram doces! Exatamente! Por isso eu posso cobrar 10 dólares por uma gotinha de chocolate! Olha, eu não vou arrumar encrenca pelo seu negócio criminoso! Eu vou contar! Gladys! Não, 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 não conta, por favor! É, nós daremos todo o doce de graça que quiser! Uou! Segura aí sua onda! Será que a gente pode discutir um desconto? Minha mãe nunca me deixou nem provar um doce! Gladys! Olha só quantas cores! Tudo aqui tá muito mais vivo! Nós dois conseguimos uma nova freguesa!